Um acidente foi registrado por volta de 10 horas da noite de domingo na PR-553 em frente a Coamo de Lusiânia. A esposa da vítima que estava junto no momento do acidente contou que o marido estava parado no acostamento da rodovia usando os sinais luminosos e equipamentos de proteção. E ela vinha logo atrás, quando o motorista que vinha em um veículo Gol passou por ela e atingiu em cheio o ciclista. Com o impacto da batida, o ciclista foi arremessado a vários metros. A vítima teve fratura nas duas pernas e no braço esquerdo. Ele foi socorrido por uma ambulância da Secretaria de Saúde de Lusiânia e foi encaminhado para o Hospital Pronto Socorro de Campo Mourão. O condutor do veículo, que apresentava sinais de embriaguez, foi detido e encaminhado pela Polícia Rodoviária Estadual para a Delegacia de Campo Mourão. E na manhã desta segunda-feira, mais um ciclista foi atingido. Este, por um veículo Gol com placas de Campo Mourão, que vinha na rua Mato Grosso e, ao cruzar a Avenida Irmãos Pereira, não percebeu a ciclista, de 32 anos, que vinha sentido Bairro Centro, e acabou batendo nela. Com a batida, ela veio ao chão tendo ferimentos leves. O corpo de bombeiros foi acionado para atender a vítima e encaminhou para o hospital para melhores avaliações. A Polícia Militar esteve no local para orientar as partes envolvidas. A Polícia Militar esteve no local para atender a vítima e encaminhado pela Polícia Rodoviária Estadual para a Delegacia de Campo Mourão.